Olá, eu fui convidada para ser uma das palestrantes do primeiro congresso internacional de culinária. Você pode se inscrever para visualizar esse evento no site que está aqui na tela. Vai ser de 2 a 8 de dezembro próximo. As inscrições para poder visualizar esse evento são online, gratuitas. Serão mais de 26 palestrantes, todos ligados ao ramo de gastronomia. Maiores informações pelo site e contamos com vocês.